Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês o lançamento do Avon da linha Aqua Vibe, que são essas três fragrâncias aqui e eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês, tá? Mas antes de falar delas, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aquele like para nos ajudar, combinado? Então gente, para começar elas têm uma coloração parecida, né? Primeiro eu vou falar as minhas primeiras impressões delas aqui no frasco e em seguida eu vou falar como elas se comportaram na minha pele. Aqui eu tenho o Body Splash Eu Me Amo, que é de maçã e damasco, tá? 300 ml. Ele é um Body Splash bem suave de todas essas três novas fragrâncias. É a mais suave de todas, a menos adocicada. E para mim, o cheiro predominante nesse Aqua Vibe foi o de damasco, tá? Tanto na hora de abrir o frasco como na hora da aplicação do produto na pele, eu senti muito cheiro de damasco, com um toque de maçã. E se você gosta desse cheirinho de damasco, se joga nessa fragrância. A segunda que eu usei foi a Sou Mais Eu, olha o tanto que eu já usei dela. Ela é de cereja e pêssego, tá? O cheiro predominante para mim foi o cheiro de cereja e eu senti uma nuance floral nela também. Eu senti basicamente o cheiro de cereja, com um floral e um toquezinho de pêssego. Ela é bem gostosa, tá, gente? De todas as três fragrâncias, essa foi a que teve um desempenho melhor na minha pele. Ela fixou um pouco mais do que as outras. Muito gostosa, viu? Muito boa. E aqui eu tenho, por último, a Bem Me Quero, que é de framboesa e tangerina. De todas as três fragrâncias, essa foi a mais adocicada, tá? Pra mim, o cheiro predominante aqui foi de framboesa. O interessante é que a framboesa que aqui está presente não é aquela framboesa doce, melada, que incomoda, tá? Tem algumas fragrâncias que essa notinha é muito proeminente, mas aqui não. Ela tem esse cheirinho, é levemente adocicada, mas não é nada que possa incomodar, tá? Muito gostosa também. Pra finalizar, o que eu posso falar dessas novas Aquavibes pra vocês? Elas me surpreenderam positivamente, porque, em princípio, eu achava que elas seriam muito adocicadas, muito meladas, mas não, gente. São fragrâncias que têm esse dulçor, mas elas podem ser usadas tranquilamente, no calor intenso, tá? São agradáveis e confortáveis, tá? São body splashes que têm proposta mais intimista. Eu gosto de usá-las pra dormir, pra saídas curtas, como ir até o mercado, a padaria, ou pra aqueles momentos em que eu estou mais sensibilizada. São muito confortáveis, gente. Assim, eu recomendo muito. Principalmente se você é uma pessoa mais sensível a fragrâncias mais intensas, você pode adquirir essas novas Aquavibes aqui tranquilamente, tá? A questão de fixação e projeção é muito pequena, porque são body splashes, né? E eu não vou entrar nesse mérito, não. Em mim, fixou muito pouco, tá? De forma bem suave, uma média de duas horas, pode ser que na sua pele fixe um pouco mais. E projetou em questão de 20 minutos, 25 minutos, na minha pele também, tá? Mas isso é muito particular. Agora, se vocês me perguntarem qual eu gostei mais, em terceiro lugar ficou a Eu Me Amo, de maçã e damasco, tá? Gostei bastante dela, mas não foi a minha preferida. Em segundo lugar, ficou empatado com o primeiro, porque eu gostei tanto da Sou Mais Eu, de cereja e pêssego, quanto da Bem Me Quero, de framboesa e tangerina. A diferença é que a cereja, pra mim, tem uma nuance levemente floral, tá? Eu considero ela um pouco mais adulta das três fragrâncias e ela teve um desempenho melhor na minha pele. Ela fixou um pouco mais do que as outras, mas a fragrância do Bem Me Quero é muito gostosa, gente. É uma framboesa que não é doce, nem melada e nem enjoativa. Então, as duas, pra mim, foram totalmente confortáveis, deliciosas, tá? Eu gostaria muito que o Avon mantivesse essas três fragrâncias, não deixassem elas em edição limitada, porque são muito gostosas, tá? Embora eu tenha dito que a Eu Me Amo ficou em terceiro lugar, foi só uma questão de colocação, né? De prioridades na escolha da melhor, mas eu confesso a vocês que todas as três me ganharam, tá? Gostei bastante. Estão disponíveis em edição limitada e espero que elas permaneçam com a gente, viu? Por mais tempo, porque é um time muito gostoso. Essa linha Aquavive veio pra ganhar os corações, tá? Eu acredito que muita gente gostou dela também. Recomendo demais, muito boas, muito agradáveis. Então, gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe aquele like, um beijo pra todos, fiquem com Deus e até a próxima!